Que bom, né? Chegou agora o Natal, você ganhou um super computador, né? Só que não sabe mexer em nada. Olha, que é uma dica muito legal. Se o seu computador deu pane, ou você tá na dúvida, qualquer defeito da instalação ainda não tá direito, DataSys Informática. Tudo bom, Joaquim? Tudo bem, Joaquim. O Joaquim é o seguinte, assistência técnica autorizada. Qualquer dúvida no computador, qualquer pane, a pessoa pode ligar, você vai fazer um orçamento sem cobrar nada. Sem compromisso, orçamento é sem compromisso. Você faz uma visita lá? Uma visita no local, na residência da pessoa, e o orçamento sem compromisso. Agora, precisando, ele já traz computador, assistência campeã, e além disso, você encontra vários equipamentos, informática, né? Exato. E tudo com uma super qualidade pra você. Agora, o mais interessante, você vai ver agora, o preço da DataSys que o Joaquim separou aqui pra gente. Esse é um Pentium 100, qual a configuração? HD de 1.2, monitor Super VGA 0.28, placa VGA PCI 1024, drive de 1.44. Financiado, 1 mais 15 de quanto? 1 mais 15 de R$ 122,13. R$ 122,13. Gente, fala a verdade, preço bacana esse, hein? Agora, tem um Pentium 133 aqui também, qual é a configuração? É igual... Pentium 133, a mesma configuração, HD de 1.2 e monitor Super VGA 0.28. Você vai fazer quanto? 1 mais 15 de R$ 131,60. Agora, impressoras, temos vários modelos, vamos fazer uma promoção na 680? 680, HP 680, colorida. É. A impressora está R$ 480. R$ 480,00, ou você não financia também? Financiamos também, 1 mais 15 de R$ 45,13. Quer dizer, você paga tranquilo, tem um bom financiamento, né? E o mais interessante, assistência técnica, sabe por quê? Porque na hora de consultar o computador, você não vai deixar na mão de qualquer um, né? Então, qualquer dúvida, liga pro Joaquim, ganhou um presentão de Natal? Liga pra ele que ele instala, fica campeão e você tem uma super garantia da DataSys. A promoção até sexta, de segunda a sexta, das 8h às 20h, né? Sábado até às 18h, fica na Siqueira Bueno 2021, telefone? 291-0664, 291-7928. Pode ligar que ele vai até a sua casa e faz um super orçamento, DataSys Informática. Nossa senhora. Não!